Estamos aqui em nome da geração zero, porque queremos agradecer a todos aqueles que usam a luz do sol para dar mais power ao mundo. E aos que fazem do sol a luz lá de casa. Aos que olham para o sol como uma energia da natureza. E aos que poupam no presente para sermos neutros em carbono. Obrigada. A energia da geração zero para poupar um mundo é solar. Adere à energia solar ADP a partir de 15,90€ por mês e tem ainda 10% de desconto na eletricidade verde. Adere já em adp.pt